Quer dizer que antigamente o pessoal vinha pescar aqui? É, nos anos 70, eles vinham tomar banho, pescar, vinham para os piquenicos. Na década de 70? 70, é. Acho que até 76, 77, bem. Quando é que começou a piorar? Acho que depois dos anos 77 em diante já começou os problemas, né? Onde o senhor achar que eu devo parar, o senhor para.